A operação iniciou às 6 horas da manhã e em menos de 2 horas duas casas foram fechadas porque estavam sendo sede de onde ficavam os remédios de emagrecimento. Lá era produzido e distribuído. O delegado da cidade de Acreúna, Dr. Daniel, estava já fazendo investigações há algum tempo a respeito de uma quadrilha que está falsificando medicamentos na cidade. Esses medicamentos são vendidos como medicamentos para emagrecer, medicamentos termogênicos para dar mais força e mais energia. Foram cumpridos 7 mandados de prisão na cidade de Jandai e Acreúna e tem mais 4 mandados que estão sendo cumpridos aqui na cidade de Rio Verde. De acordo com o delegado, o risco de contrair alguma doença através dos emagrecedores é grande já que a limpeza não era prioridade. As pessoas podem estar ingerindo algum tipo de substância que vai fazer mal para ela que pode até causar uma reação que leve à morte. Então, se você vai fazer um tratamento, se você precisa tomar um medicamento medicamento é com indicação médica. Tudo que a gente tomar fora disso está errado e pode fazer mal para a saúde.